O direito do consumidor tem sua origem primeira nos Estados Unidos, em 1962, com o Kennedy, e ele mandou uma mensagem ao Congresso norte-americano, onde ele identifica esse sujeito de direito chamado consumidor como uma pessoa vulnerável. E ele percebia que essa vulnerabilidade do consumidor muitas vezes causava desperdício do dinheiro do consumidor. E, em última análise, desperdício da própria economia. No Brasil, o movimento de direito do consumidor vai ter um embrião nos anos 70. E se forma uma comissão para estudar o Código de Direito do Consumidor, para elaborar um projeto de Código de Defesa do Consumidor. Mas o ápice vem em 88, constituinte de 88, quando esse sujeito de direito ganhou um status constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. A defesa do consumidor tem diversos atores, com força institucional própria, autonomia própria e competências diferenciadas. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem vários atores. Então, primeiro, eu destacaria o trabalho e o ator, que é os PROCONs. Nós temos, no Brasil, 750 PROCONs. Os PROCONs são órgãos do poder executivo, municipal e estadual, que, em regra geral, atuam no atendimento ao consumidor. Os PROCONs no Brasil chegam até 80% de solução para os consumidores. Outro ator importante é o Ministério Público. O Ministério Público, hoje, já tem também núcleos especializados em proteção do consumidor. E o Ministério Público, ele atua, basicamente, em questões coletivas ou de interesses difusos. Então, seja através de ações coletivas, ajustamentos de condutas, inquéritos civis. O terceiro ator importante do Sistema é a Defensoria Pública. Mas o que é importante é que a Defensoria Pública atua para os consumidores de baixa renda. Então, a Defensoria Pública tem um papel social importante. O quarto ator da Defesa do Consumidor do Sistema são as entidades civis. Não menos importantes, porque elas representam o consumidor de uma forma geral. Então, as ONGs de Defesa do Consumidor. Quis o legislador que um órgão federal fosse o coordenador e articulador de todo esse sistema. Então, o Ministério da Justiça, através aqui da Secretaria Nacional do Consumidor, tem esse papel. Nós não somos chefes desse sistema. Nós somos coordenadores da Política Nacional das Relações de Consumo. Fazemos a atuação coletiva também, que tem, assim, interferência nacional. Questões locais e estaduais são tratadas pelas autoridades locais e estaduais. Questões que envolvem o âmbito nacional, a Senacom pode atuar. Outra coisa importante que a Senacom faz é a interação direta com os órgãos e agências reguladoras no âmbito federal. No caso concreto do meu cliente, ele foi até um site de internet, realizou a compra de um determinado produto, fez o pagamento por meio do cartão de crédito e aí, decorrido dois meses, sem a entrega da mercadoria. Então, nesse tipo de caso, não resta dúvida que o consumidor, ele tem o direito de exigir a rescisão contratual, inclusive com o direito à restituição dos valores que ele tinha pago para o site de internet. Apesar de várias tentativas de entrar em contato com a empresa para resolver o problema de forma amigável e sem, contudo, nenhuma solução, não tem outra alternativa para o consumidor, a não ser realmente procurar o Poder Judiciário como forma de ele se ver ressarcido dos prejuízos que ele sofreu. Nesse momento, a gente ajuizou uma ação perante o Poder Judiciário, pleiteando a rescisão do contrato de compra e venda por descumprimento da oferta e aí também requeremos a devolução da quantia que ele pagou pela mercadoria, bem como uma indenização por danos morais. O juiz entendeu que houve o dano, tanto o dano moral como o material, ele recebeu a devolução dada pelo juiz e condenou o site em danos morais no valor de R$ 6 mil. A Câmara, por sua vez, através do relator e do revisor, entenderam ainda aprovimento parcial ao recurso do site e nós reduzimos em R$ 4 mil. A justiça foi feita nesse caso, primeiramente a gente está respaldado nas leis que nós temos no ordenamento jurídico, seja ele o Código de Defesa do Consumidor. Agora, em maio de 2013, entrou em vigor um decreto federal, o 7962, que veio regular o Código de Defesa do Consumidor, disciplinando a contratação no âmbito desse comércio eletrônico. Ou seja, para se fazer valer, ficar bem claro, informações a respeito do produto, do serviço e principalmente das informações acerca do fornecedor. Convém mencionar que a indenização por danos morais, além de caráter compensatório, que compreende a pena imposta ao ofensor e a satisfação para como ofendido em razão do abalo sofrido, apresenta também um aspecto pedagógico, pois ela visa a conscientização do ofensor a fim de desestimular a prática de atos similares, não devendo, portanto, deixar de ser combinado em casos como o que se discute. É sedício que a reparação do dano moral há de ser arbitrada em consonância com as circunstâncias de cada caso e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, evitando-se, porém, que se convertam em fonte de enriquecimento ou se tornem inexpressivas. Esse é o entendimento que não só a doutrina como a jurisprudência predominante dos tribunais tem observado. No caso dos autos, o consumidor que costuma fazer suas compras pela internet precisa ter cuidados redobrados nessa relação entre consumidor e fornecedor por meio da internet. O primeiro ponto que eu queria frisar era o seguinte, primeiramente o consumidor ele deve fazer uma pesquisa acerca da credibilidade da empresa que funciona nesses sites de compras. Ele pode pesquisar junto aos órgãos do PROCON do seu estado ou de município se existem reclamações sobre aquela empresa, procurar em sites de avaliações se outros usuários já vêm fazendo reclamações sobre atendimento àquele serviço prestado. Com relação às características do produto, o consumidor deve ficar atento às condições integrais da oferta. ele precisa manter um registro de tudo o que foi feito ou de forma impressa ou então que ele salve em um meio eletrônico seguro capaz de permitir uma futura visualização e aí esses documentos vão comprovar a relação consumirista entre o consumidor e fornecedor de produto ou serviço. A lei então presume que quem consome para seu uso próprio é considerado consumidor e como tal é uma pessoa vulnerável. Esse é o princípio, a vulnerabilidade é o princípio, é a pedra de toque do direito do consumidor. Esse princípio vai estar inscrito logo no artigo 4º, inciso 1 do Código do Consumidor. E a ideia central é que a lei, porque é que a Constituição disse o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Ora, quando o Estado precisa defender é porque implicitamente ele reconhece que aquele que precisa de proteção ele é mais frágil em relação a outra pessoa com quem ele se relaciona. Então, a lei vem para proteger como uma forma de reconhecendo as desigualdades, o desequilíbrio na relação. Ela vem para concretizar o que nós chamamos de princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei na medida das suas desigualdades. Como o consumidor é mais vulnerável, a lei vai protegê-lo para equilibrar. O núcleo de superendividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco é uma sessão submetida à Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem que tem por finalidade fazer com que as pessoas, os usuários, os consumidores que estão em situação de superendividamento possam aqui encontrar um ambiente propício para as suas negociações. De que forma? Ele dá entrada aqui, nós canalizamos quem são os credores, os convidamos através de uma carta convite, uma mesa de negociação é instalada para que se faça a melhor proposta, para que essa pessoa possa realmente cumprir essa obrigação e novamente retornar ao mercado, poder ter seu crédito livre, sair muitas vezes de uma negativação, de SPC e Serasa. Essa é a finalidade dos superendividados. O núcleo, na realidade, ele se atém a um procedimento que ainda não é judicializado, que significa dizer que as pessoas ainda não foram à justiça, mas já estão sofrendo com a consequência dessa inadimplência. Inadimplência, muitas vezes, provocada por diversas razões. Sempre excluído a má fé, não é? Então, às vezes, é um problema de saúde familiar, às vezes é um problema de divórcio, às vezes é um problema realmente de desemprego. Há várias causas que podem levar uma pessoa à situação de superendividamento. Bancos, os concessionários de serviço público, como, por exemplo, água, luz, telefonia, às vezes, escolas. Há um leque de credores, bancos, lojas, cartões de crédito. Então, assim, há vários ramos, há vários segmentos em que a pessoa realmente constitui essa dívida, porque hoje o cartão de crédito não é mais só um utilizador para bens de consumo, é também, muitas vezes, a própria necessidade. Você faz feira, você compra bens para seus filhos, material escolar. Então, assim, muitas vezes gera uma onda de dívidas, de obrigações que você chega em determinada situação que você não tem mais como adimplê. Para que aquilo não se torne mais no processo. Uma sentença nunca é um bom termo, um acordo sim. Você sabe exatamente o que você definiu e a parte adversa sabe exatamente também o que vai receber. Então, há uma definição já instalada ali na conciliação. Eu creio que o tratamento do superendividado vai se tornar, e eu, assim, estou antecipando um sonho e um pensamento na realidade com isso, mas vai se tornar hoje uma questão pública. Vai se tornar uma questão de política social. Não é só mais um problema de uma cidade, de um tribunal que houve um interesse mais de implementar. Não. Porque o endividamento hoje no Brasil é uma coisa real. A finalidade do nosso código, na realidade, é a proteção ao consumidor como parte hipossuficiente dentro da relação consumerista. Os usuários desse sistema, quando vêm aqui, a gente percebe que existe uma debilidade e uma hipossuficiência na situação financeira e econômica que ele está passando. E esse é o apoio, a sustentação em cima do código que nos dá o respaldo exatamente para a gente poder continuar com esse trabalho. E o trabalho, na realidade, como é uma conciliação, todos vêm espontaneamente e todos ganham o final. Os casos mais comuns que aparecem aqui nos judiciais estão muito relacionados com os serviços e os produtos fornecidos em massa. Então, são os serviços de telefonia, os serviços bancários, os contratos bancários, os serviços essenciais mesmo, de fornecimento de água. Esses são os mais recorrentes diante do gigantismo dessas relações. O Código de Defesa do Consumidor é um código que se incorporou à cultura das pessoas. Todos já ouviram falar no Código do Consumidor, sabem que o Código do Consumidor existe, ainda que ele seja um leigo na área jurídica, ainda que ele não conheça especificamente o direito, mas sabe que existe este código. E sabe também que este código o protege. Os conflitos entre consumidores e fornecedores, eles não vão acabar, eles tendem a aumentar. E porque são muitos os fatores que interferem no surgimento desses conflitos. Basta que uma nova tecnologia apareça, uma tecnologia de massa. Por exemplo, o telefone celular. Há uns 20 anos nós não tínhamos telefone celular. E quando este aparelho surgiu, muitos conflitos apareceram e surgiram em razão dele. Naquele tempo, por exemplo, o telefone era analógico, então tinha um grande problema que era a clonagem. Hoje são outros os problemas. Bom, o seu veredito entrou com a ação, com a reclamação no Juizado Especial Cível, aqui da comarca de Groaíras, Estado do Ceará, sem a presença do advogado, porque o Juizado Especial admite, nas causas, até 20 salários mínimos, que você dispense a figura do advogado. Então, ele entrou, ele mesmo, veio aqui à comarca, procurou a Secretaria de Vara e registrou a ocorrência. Ele tinha um celular habilitado por uma companhia telefônica aqui do Brasil e a linha dele foi cortada, sem aviso prévio, sem nenhuma comunicação da operadora. Ele alegou que trabalhava utilizando a linha telefônica, porque ele presta serviço na cidade, ela é pessoa que conserta aparelhos, se eu não me engano, aparelhos eletrodomésticos, portanto, necessitava da linha telefônica, inclusive, para o seu trabalho. Recebi uma mensagem da empresa dizendo que eu tinha cancelado minha linha. Aí eu fiquei muito preocupado que eu não vou fazer isso que eu preciso para o meu trabalho, porque eu sou autônomo, preciso desse número para ganhar sobrevivência no meio de dinheiro. E aí eu comecei ligando sempre, sempre ligando para lá. O atendente disse, não, isso aqui não está no seu nome, não, isso aqui está no nome de outra pessoa, a pessoa mudou o CPF dele para outra pessoa, e mudou o endereço também para outra cidade, não consta que é seu. Eu cheguei e pedi orientação às pessoas que trabalham aqui, como eu podia fazer, como eu podia procurar um meio para poder ter meu número de volta. E foi aberto imediatamente o processo judicial, e depois disso a empresa foi citada para comparecer ao processo, para se defender do processo. e trouxe alguns documentos. A maior prova dos autos que eu detectei foi o fato da própria companhia telefônica ter dito em sua contestação que a linha telefônica não foi reativada por problemas técnicos. Aí você há de me perguntar, e aí, ela não tem razão, a companhia telefônica não tem razão porque alegou problemas técnicos? ela não teria razão então? E eu diria a você que não. O Código de Defesa do Consumidor, para o Código de Defesa do Consumidor, havendo então dano em sendo a responsabilidade objetiva, significa o quê? Significa que basta haver o vício. Qual foi o vício? Foi ele não ter o funcionamento da linha telefônica. Não interessa os problemas técnicos da empresa. O consumidor não pode arcar com os problemas técnicos da empresa. Aí foi o jeito de eu procurar um meio para resolver isso aí que eu preciso desse número e me atrasou muito pelo meu lado profissionalista do meu trabalho porque é um meio de comunicação sempre para os clientes que me chamam, eu ligo para isso quando o aparelho está pronto, quando algum item que o conserto está pronto, sempre eu ligo para poder avisar que venha pegar ou eu ir até lá e o número para contar para as pessoas me ligarem para me procurar para trabalhar. Eles falaram, vieram mandar dizendo que estava liberado, eu recebi aqui um chamado aqui do fórum que estava liberado o chip, o número. Aí eu fui e botei em uns três celulares chip inválido todo o tempo. Não, aí eu retornei e digo, olha, não está valendo, está aqui, bote aí, confira, bote no celular para ver. Aí eu entreguei novamente para cá para poder tomar as providências cabíveis para ver como vai ficar. Ele requereu esse relegamento da linha e essa linha telefônica não foi reativada. Com base nisso eu julguei procedente a ação condenando a empresa telefônica ao pagamento da quantia de sete mil reais que é uma quantia que eu achei condizente com o caso baseada inclusive em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça onde tais indenizações podem chegar até 15 mil reais. no direito não há nenhuma tabela prefixando nenhum valor de indenização. Elas normalmente ocorrem a partir de 3 mil reais, 4 mil, 5 mil reais e os parâmetros utilizados para chegar a esse valor são do lado do consumidor o objetivo de que ele usa no caso dos autos aquela linha telefônica. Para que ele usa aquela linha telefônica? No caso dele foi para o trabalho. Então se foi para o trabalho isso deve ter gerado então mais prejuízo a ele. Pelo lado da requerida no caso a promovida a empresa telefonia por ser uma empresa de grande porte que pode arcar com um valor um pouco mais alto na indenização e como forma de desestimular essa própria empresa a praticar novos atos nesse sentido. Como também para servir de exemplo para outras empresas para que não façam o mesmo. Eu não posso desistir porque eu sei que um direito é meu que eu era cliente na empresa desde o começo que eu cadastro em 2008. E ainda condenei a empresa telefônica a reativar o aparelho celular do promovente inclusive em sede de tutela antecipada. No código do consumidor a responsabilidade ela é em regra objetiva independe da culpa é do risco da atividade de quem se propõe a fornecer no mercado de consumo. Com essa responsabilidade independentemente de culpa um maior número de situações ficou com resposta adequada no sentido de reparar o dano das pessoas. O processo foi ajuizado em 2005 por um trabalhador rural que ao manusear uma máquina enciladeira ele teve amputada a sua mão esquerda com uma grave lesão e em decorrência disso ele acionou a empresa que é Ré no processo. Eu estava pegando o capim na mão de um amigo meu para colocar na boca da máquina depois que tirou parou a máquina tirou a mão o braço né aí nós fomos o José Cristino me levou até no hospital fiz a cirurgia lá aí o médico falou que não tinha mais condições de trabalhar aí eu vim recorrer à justiça e vi o seguinte que eu tentei um acordo com eles um acerto aí eles não quiseram fazer falaram que ia me procurar meus direitos aí eu vim procurar os direitos então nós ajuizamos uma ação de reparação de danos materiais morais estéticos contra o fabricante da máquina argumentando que a máquina não oferecia proteção não tinha anteparos que possibilitassem a segurança no seu manuseio um acidente de consumo porque pelo código de defesa do consumidor a máquina tem que o produto tem que oferecer segurança ao consumidor no decorrer do processo após a devida instrução nós entendemos que o código de defesa do consumidor em seu artigo 17 ele equipara a consumidor para efeitos de aplicação do próprio código aquele que é vítima de um evento danoso ocorrido no manuseio neste caso de algum equipamento ou maquinário que no caso não havia nem um anteparo de proteção então ele é equiparado a consumidor para fins legais e assim em virtude disso a responsabilidade do fabricante que é a empresa ela é objetiva não se apura culpa então a empresa é que deveria ter demonstrado no processo o que não ocorreu que o trabalhador ele teria dado causa exclusivamente a esse acidente e essa prova não veio ao processo por isso nós julgamos parcialmente procedente o pedido fixamos a indenização por dano material consistente em um salário mínimo desde a data do evento danoso que foi em 2003 até a data em que ele completaria 70 anos de idade a ser paga de uma só vez mais a indenização por danos morais por ofensa à personalidade e danos estéticos em virtude das deformações da amputação inclusive da sua mão esquerda ambas fixadas cada uma em 10 mil reais para resolver o conflito de consumo e diminuir um pouco o acervo judicial seria importante que nós incorporássemos a cultura da ação coletiva e aí o ministério público tem um papel muito importante a própria sociedade civil organizada através de associações de defesa do consumidor poderiam ingressar com ações uma ação para resolver o conflito de uma grande quantidade de consumidores do contrário se ficar assim cada consumidor indo a juízo uma boa parcela de consumidores que não vão a juízo por comodidade porque não tem uma unidade judiciária próxima porque não sabe bem dos seus direitos porque não tem um advogado isso vai terminar criando um ambiente propício para que o mau fornecedor fique atuando no mercado e lesionando então a primeira questão é a importância da ação coletiva para trazer um melhor mercado de consumo um mercado de consumo pautado numa melhor ética de transparência de lealdade de boa fé ação coletiva